A gente sempre fala do trabalhador que faz a jornada de trabalho sentado, mas e aquele trabalhador que fica o dia inteiro em pé? Quer um exemplo? Segurança de shopping, policial, cabeleireiro, esse pessoal fica realmente muito em pé durante o trabalho. Mas para que isso é bom para a circulação? Pois é, não é se você não fizer a compensação correta. Então vamos lembrar da regrinha? A cada 50 minutos, estando em pé, fique 10 minutos na posição sentada ou semi-sentada. Repare que agora no shopping, o segurança tem aquele banquinho semi-sentado, exatamente para promover mais conforto e dar segurança para que ele possa trabalhar numa boa.